Olá, meus queridos do oitavo e do nono, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Leidiane e sou a professora de prática de leitura de vocês. Eu vou começar falando sobre os textos, certo? Então, a gente está acostumada a fazer leituras, na verdade, a gente até gosta de fazer leituras de poemas que tenham rimas, que falem de amor, saudade, certo? E quando a gente encontra textos que, na verdade, são uma espécie de narrativa, na verdade, nem é texto, poemas sem rimas, apenas com uma historinha sendo contada, a gente fica até em dúvida se realmente quer ler um poema. E esse tipo de poema nos causa um estranhamento. A gente logo... e nem procura entender, na verdade. A maioria não procura entender o que está acontecendo ali, qual é a mensagem que está sendo repassada para o leitor, para nós como leitores. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o texto, primeiramente, o texto do oitavo, certo? Então, o texto do oitavo, a gente pode observar... Deixa eu ver se eu consigo aqui agora... Pronto. O texto do oitavo, Observem aí que nós temos a estrutura, a estrutura de um poema, não é? A gente tem a estrofe, temos os versos, certo? Estrofes e versos. Mas, dentro da... A mensagem, dentro do poema, é o quê? É uma narrativa, uma situação que está sendo narrada aí, um assalto, não é? Em que o ladrão é uma pessoa diferenciada, é um ladrão diferente, não é? Porque é um ladrão que é educado. Então, aí a gente viu que não tem tiro, não tem ofensa, certo? Então, é certo que ele fez, claro que não é. Mas foi algo diferenciado, diferenciado, certo? A mesma coisa é um fora bem educado, não é? Ou seja, são poemas que não tratam de amor, não tratam de saudade, não é? Na verdade, tratam de situações do cotidiano, certo? Então, a gente pode observar que esse tipo de poema são poemas que fogem ao padrão, não é? E isso acontece desde 1922, com a Semana de Arte Moderna, não é? Que, na verdade, institui, não é? Que dá início, nessa semana dá início ao que a gente chama de modernismo, não é? Antes do modernismo, os poemas, a arte, de um modo geral, ela tinha um padrão a ser seguido, não é? Ela era a expressão do belo. Só era poema, só era arte, só era poesia, na verdade, só era poesia e arte, tudo aquilo que era relacionado à beleza, ao belo, ao culto, certo? E, com a Semana de 22, convencionou-se que não, que arte é a expressão do ser humano, não é? É uma das formas que o ser humano encontra de se expressar, certo? Seja por música, seja por pintura, seja por escultura, seja por poesia, não é? Então, poesia é uma forma de arte também, literatura é uma forma de arte, é uma forma do ser humano se expressar. Então, arte é a liberdade, não é? Então, não tem essa convenção, essa amarra de padrões. Então, a gente pode observar que acontece isso aqui. Então, não tem rima, são versos livres, versos brancos, não é? Versos livres por quê? Porque não tem uma metrificação, porque até isso tinha que ter, não é? Ou seja, os versos tinham que ter um tamanho determinado. E aqui não, os versos são livres, os versos são brancos, não é? Sem rimas, ok? E tratam não de amor, não é? Mas do cotidiano, situações do cotidiano. É o que a gente vai ver também aqui no texto de influência do nono ano, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, observem aqui, no texto do nono ano, da primeira semana, a gente tem uma narrativa sobre o João, que o João está o quê? É, na verdade, a gente vê aqui que são poemas, olha, os dois são poemas, mas que contam uma historinha do início ao fim, mas é uma narrativa, está inserida na tipologia textual narrativa, não é? Então, a gente tem aqui que o João acorda às 5h30, ansioso, pensando em uma entrevista que vai fazer logo pela manhã. E nesse poema, há uma narração do que acontece com o João, desde quando ele acorda, até o momento em que ele pega o táxi e se despede da esposa para ir a essa entrevista. Então, são situações do cotidiano que qualquer pessoa passa, vocês vão passar, provavelmente vocês vão a uma entrevista de emprego algum dia na vida de vocês, não é? Vão ficar com essa ansiedade, não é? Ou seja, inseguros um pouquinho, mas é normal, ok? Todo mundo passa por isso, certo? História de Pescador também é um poema em que há uma narrativa também, há uma historinha sendo contada, certo? em que pescadores estão aí no litoral norte de Santa Catarina, estão pegando peixe, muito peixe, e aí chega uma pessoa, outro pescador, mas que esse pescador não sabe pescar, né? Todo mundo percebe logo que ele não sabe pescar, e aí ele começa a enroscar a linha de pesca dele na linha de pesca dos outros pescadores, e termina que os pescadores se irritam, jogam esse rapaz na água, e termina que o quê? Que o peixe, todos os peixes que foram pescados caem na água, não é? E todo mundo, foi uma confusão e ninguém ficou sem nada, né? Ninguém ficou sem, todo mundo ficou sem peixe, na verdade, certo? Então, são histórias que, para você fazer uma leitura, não é? Você tem que, você tem que entender, na verdade, você fazer a leitura via áudio, por exemplo, que eu pedi, primeiro tinha que ter o quê? Um entendimento, você ter esse entendimento, não é? Procurar entender essa historinha, e apesar de ser um poema, ele conta uma história, certo? Então, a gente tem que aprender a ler, na verdade. Professora, mas eu sei ler, não é? Por quê? O que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque quando a gente lê sem entender, a gente não está lendo, a gente apenas está decodificando, certo? Porque ler é entender, certa mensagem. Então, se você não entendeu, você não conseguiu ler. Então, é essa proposta que eu faço para a gente, não é? Para vocês, que vocês se propunham a ler realmente, não é? Então, essa é a proposta da disciplina prática de leitura, é que a gente passe, realmente, a buscar textos, nos inserirmos nesse mundo da leitura, ok? Essa é a proposta de prática de leitura. Então, ao fazer o áudio, por exemplo, se eu pedir para vocês fazerem uma leitura e enviar para mim, primeiro, façam uma leitura, façam duas leituras, procurem realmente extrair a mensagem desse texto, para só depois fazer o áudio, não é? Eu gostei bastante de muitos áudios, muitas leituras foram muito boas, inclusive, eu ouvi, no caso, leituras, até com uma carga de dramaticidade, tentaram fazer uma leitura dramática, foi muito legal, não é? Não que eu queira que todos vocês façam a mesma coisa, não é? Mas que procurem dar uma entonação, não é? Procurem fazer os encadeamentos quando vocês forem fazer a leitura, por exemplo, vou fazer aqui uma leitura para vocês que tem encadeamento, deixa eu ver se eu encontro, quando não tem ponto no final aqui, olha, e aí você tem que fazer um encadeamento, deixa eu ver se eu encontro aqui, alguma estrofe que tenha, eu acredito que aqui não tem nenhuma, todos têm um pontinho, por quê? Porque às vezes um verso, pessoal, ele não termina a leitura nesse verso, você não vai terminar, porque você vai continuar no segundo verso, certo? Então, é você fazer essa leitura, continuar a leitura, não é? Encadeando essas ideias, ou seja, a leitura de um verso às vezes não termina nele, termina no outro verso que está logo abaixo dele, entenderam? Então, tem que observar isso aí. A gente vai fazer a leitura depois desses versos, vamos treinar essa leitura de poemas, porque às vezes para a leitura e aí o pensamento fica quebrado, é por isso que você não consegue entender, ok? Então, até a próxima, nós terminamos por hoje, certo? Um grande abraço e até mais!